Mas eu vivi no deserto, senti no frio e calor Renunciei minhas vontades, pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei Mas eu não sou artista, não sou celebridade Não sou melhor nem o mais certo, a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista, não sou celebridade Não sou melhor nem o mais certo, eu sou Eu sou, eu sou, a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou, eu sou, eu sou A voz que clama no deserto, eu sou O que importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então brilha Jesus, Jesus pode passar Passa, passa, eu disse passa Jesus Passa Jesus Passa, passa, passa Eu disse passa Jesus Recebe aí Recebe aí Ele tá passando aí Ele tá passando aqui Ele tá passando aí Ele tá passando aí Passa, 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 passa Passa, passa, passa Eu disse passa Jesus Eu disse passa